Olá pessoal, estou aqui de novo com esse verdão aqui do Expresso Tavares, sou corintiano, mas estou aqui com o constellation do Expresso Tavares com uma pintura verde, já fiz alguns aí, estou aqui no rio de janeiro, aqui nessa empresa aqui, achei interessante, vou pegar aquela carga ali, uma carga da Bandeirante, vamos fazer uma viagem até um porto ali, não sei se conhecer um pouco do rio de janeiro aqui, já fiz uma vez, mas é muito interessante que essa empresa é um lugar muito, muito, muito louco, vou pegar aqui a carga para vocês verem, onde que ela é, é a Tramelli, alguma coisa assim, quer ver qual que é a empresa, aqui a pouco é o luxo, vamos pegar a carga primeiro, pronto, tudo engatado, vamos sair, vamos sair, vamos lá para dentro, então a GPS aqui, é a Tramelli, né, Tramelli, vamos dizer assim, essa empresa aqui, ela está num lugar muito louco, aí deu, combinou certo, aí eu pintei esse, esse, esse caminhão de verde aqui, deu certo pegar aqui o, o caminhão da, da, nem da Bande, é da, não, caminhão da Bande aqui, vamos sair ali, vamos ver se passa aqui, né, porque eu vou mostrar para vocês, onde que deu, eu estou no rio de janeiro, né, mostrar para vocês, aonde que é que nós estamos, dá uma paradinha, aí, já nem precisei parar aqui, deu uma travadinha, onde que nós estamos, gente, olha aqui, aonde que nós estamos, deixa eu pôr até, pôr de mão aqui, até tirar uma foto, uma foto aqui, nós estamos no lugar longe, 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 bem, 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 bem longe ali da cidade, é na altura aqui, se vocês verem, eu vou até dar uma câmera zero, para vocês verem aonde que nós estamos, é, é, uma empresa muito doida, eu vou dar uma câmera zero aqui, para a gente ver, dar uma passeada, para vocês verem aqui, ó, nós estamos ali, ó, a Trameli, Trameli, né, então, aqui, olha só, como é que é essa pista, essa, onde que está essa empresa, né, vamos dar um cheguinho ali, vamos dar um rolê até ali a praia, né, vamos dar um rolê ali, vamos lá, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, a praia está para lá, né, e vamos passar no meio dos prédios aqui, olha lá, ali é a ponte Rio de Niterói, quero pegar um, uma viagem para o Rio de Niterói, aqui, pegar para ir para Niterói, eu não consegui pegar ainda, vamos até o final da ponte, para ver onde é que é, vamos ver como é que está, que legal, hein, ó, opa, desculpa aí, que está dando umas bugadas aqui, olha lá, que louco, mano, é a ponte Rio de Janeiro, Niterói, vai dar aqui, aqui em Niterói, literalmente, né, é, então, aí, ó, aqui é Niterói, ó, né, a ponte Rio de Niterói, legal, mano, aqui é no mapa EAA, tá, legal mesmo, aí, gente, legal, então, vou voltar lá, né, dá para ir mais um pouquinho para frente ali, ó, aqui é Niterói, né, então, é, dá para ver aqui mais ou menos onde que é, então, aqui é a ponte Niterói, então, vamos lá para o Rio, vamos lá para o Rio, vamos lá para o Rio, de novo, vamos voltar pela ponte, né, é, então, vamos baixar um pouquinho aqui, na reta, vamos lá, vamos indo, 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 ponte Rio de Niterói, atravessando o mar aí, quem já foi para o Rio, já viu lá, ponte, muito louco, tem os carros lá, vamos ver os carros, aí, ó, mais para baixo, olha o verão aí, olha o Bugatti verão, então, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, lá, vamos chegar, vamos lá, vamos lá, aí, ó, depois vamos pegar essa ponte aí, que eu não peguei viagem ainda para ela, queria fazer com o meu caminhão próprio, e eu estou fazendo essa viagem aí, já é lá para o Expresso Tavares Cargas, viu, pessoal, é, lá da Expresso Tavares Cargas, olha lá onde está o nosso caminhão, lá embaixo, ó, vamos lá, vamos lá, na Tramere, olha lá, onde nós estamos lá, eita, toda hora eu dou, aí, aqui onde nós estamos, estamos aí, ó, entendeu, vamos lá, beleza, para tirar uma foto aqui, né, vamos dar uma baixadinha mais, então, então, tirar uma foto aqui, que, onde nós estamos, né, legal mesmo, viu, para depois pôr no vídeo, né, então, vamos fazer esse vídeo aqui, vamos, vamos descendo aqui, fazer um vídeo curtinho aí, né, só para a gente dar uma conhecidinha aqui, dar uma olhadinha aqui, porque é, ir até lá embaixo, vamos ver, vamos fazer um vídeo de uns 20 minutos aí, só para conhecer, né, vamos lá para fora, olha aí, olha, olha aí, ó, a estrada, a estradinha, que legal, eita, isso aí, vamos lá, vamos descendo aí, e olho na Band, olho na tela da Band, em HD, tudo verde aqui hoje, eu sou corintiano, né, gente, mas, está tudo verde hoje aqui, foi coincidência de pegar aqui, esse da Band aqui, então, estamos saindo aqui, saindo aqui, nessa, nessa vilinha aqui, né, vamos lá para dentro, quero ver aqui o GPS, aqui, vamos entrar aqui a esquerda, aqui, vamos ver, aqui eu nem vi ainda no mapa, opa, 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 isso aí, vamos lá, nem vi no mapa ainda, qual que é o caminho que nós vamos fazer, vamos para um porto aí, não sei qual que é, daqui a pouco nós já vi, já, aqui vamos para a esquerda, enquanto a gente vai mostrar, aqui, já mostrei aqui a ponte de vocês, né, e no Rio, aqui, está o caminhão aqui, da, da, a expressa Tavares Carga, vamos lá, vamos, andar aqui fora é meio embaçado, né, balança muito o caminhão, vamos lá, vamos lá, fica aqui na pista, vamos aqui dentro que é mais fácil, aqui dentro o caminhão vai mais chegado, porque esse caminhão aqui é torto, ele balança para caramba, mas, é Tá legal, tá legal. Caminhãozinho aí, da hora. Volantinho de Gol, GT, não, Gol Rally. Golzinho Rally, Saveiro, né? Pode pôr em vários carros. Legal esse volante. Tem até um no meu Fusca. Legal pra caramba. Ficou legal, gostei. Então é isso aí, gente. Um abraço pra todo mundo do Expresso Tavares. Essa viagem aqui é pelo Expresso Tavares. Já tô lá pra postar, vai terminar o campeonato aí. Só tem mais dois dias. Vamos ver se eu vou fazer, se eu vou conseguir chegar no Tetra, né? Tetra campeão. Oita, oita, o que tá acontecendo aqui? Aconteceu o caminhão aqui. Eita, oita, que loucura. É, vamos lá. Era um buguinho aí, alguma pedra que ele pegou aí. Foi nada. Nada que não se dê jeito. Vamos lá, continuar. Vou deixar o GPS aí, que esse GPS aqui tá bugado aqui dentro. Então é isso aí, gente. Vai terminar aqui e já vai começar outro campeonato, né? E aí agora esse mês aqui já começou a viagem com o caminhão. Espresso Tavares carga. É legal. Você curte, dá pra curtir legal. Roda um pouco de ônibus, roda um pouco de... De carreta. E vai se divertindo, né? O importante é se divertir. Olha, eu tô entendendo o carro do cara ali agora. Olha que legal, hein? Tá bonito, hein, caminhão. E olho na band. Isso aqui não dá pra ficar rodando muito aqui fora, não. Já estamos pegando a Dutra aqui. Nós temos que chegar até o Porto de Santos. Vamos ver. Eu acho que vai... É muito longe. O vídeo vai ficar muito grande, né? Um abraço pro pessoal do Face. Pessoal Marcos Vinicius, lá da... Da página do Top Fãs, lá. Lá do Face. Eurotrux Top Fãs, lá. O Eudes Coordenador. O Léo Esquiz, lá que é o dono da... Da Express aqui. Um abraço pra todo mundo lá da... Da área, lá. Todos os motoristas lá que estão chegando agora, lá. Também... Passaram no treinamento, lá. Já estão... Já estão aprovados. Vão começar a rodar, aí. Com nós, aí. Legal pra caramba. Quem quiser ir trabalhar lá, pode só chegar lá. Falar com o Léo, lá. Que ele é o dono da... Da Express, ele... E arruma um... Um ônibus pra você rodar, lá. Um caminhão, também. Da Express. Por enquanto, só tem esse Constellation, aqui. Mas ônibus tem bastante, lá. Tem vários modelos de ônibus, lá. Dá pra você curtir pra caramba, lá. Com os ônibus, lá. Legal. Deixa eu cair aqui pra direita. Então, aqui é... A serrinha aqui da Dutra, né? Muito legal. Deixa eu ir no automático, porque... Gravar e ficar trocando marcha aqui, eu tô com o microfone de pedestal. Tá meio embaçado pra mim. Não dá pra mim ficar toda hora aí no... Puxando marcha aqui, pisando embreagem e tal. Então, eu deixei no automático aqui. Tamo aqui dentro. E fica mais fácil, porque o... O volante fica longe, né? Fica aqui na mesa e o microfone também fica perto dele. Aí fica meio embaçado pra mim. Então, eu deixei no automático mesmo, mas tá legal. É uma condição mesmo. É legal. Vamos lá. Continuar subindo a serra aí, ó. Essa serra aqui, que é a Serra das Araras, né? Subindo a Serra das Araras pra mim chegar... Pra nós chegar lá no... Volta Redonda, né? E vamos em frente lá. Fazer a viagem aí, um videozinho aí de leve, né? É isso aí. Quem quiser, pra terminar o campeonato, já vai começar outro. Quem quiser, já... Entrar lá, já... Faz o seu... Faz as suas viaginhas lá e... Muito legal. Gostoso de jogar... Gostoso de jogar no... No Eurotruque, aí você tem um objetivo, né? Aí você faz umas viagens... Opa, tem uma curva aqui meio... Faz umas viagens e tal... Aí você tendo um objetivo, é diferente, né? Agora você não tendo um objetivo, não tem graça, né? Aqui você faz a viagem, posta lá na... Na página do Face, né? Então, é muito legal. O Celeste 680 cavalos, acho que é. Isso mesmo, 680 cavalos. Subindo bem, ó. Sobe bem, ó. No câmbio automático que não estica muito a marcha, hein? Tá subindo legal. Muito legal. Fazer... Levando o pessoal aqui, fazer um show lá... Levando... Como da Atena, lá. Pessoal do Pânico, né? Gosto mais do Pânico. Fazer um show lá no Pânico. Com a... Com a... Com a Mendi Gata, lá. As Paniquete, a Mendi Gata, que é a gostosona do momento. Isso daí, gente. Gosta a se divertir. Então, vamos subir a serra aí. A hora que... Mais pra mostrar pra vocês aí, onde que... Como é que está aqui o lado do Rio. E mais ou menos, até ali já, em Niterói, nós vimos lá na câmera zero, né? Na próxima aí, talvez eu pegue uma viagem que vai aumentar o mapa EAA. Também já vai começar, vai aumentar também o mapa RBR, né? Então, aí nós vamos fazer mais um vídeo. Pra chegar até Lorena, já fizeram lá, entendeu? Aí eu tô esperando chegar minha atualização, pra não fazer. O vídeo é esse mesmo. Sem edição, sem nada. De boa. Só trocando uma ideia aqui. Um abraço também pro... Amigo Jean, lá da 3Games, lá. Vejo o vídeo dele direto. Gente boa. Os 3 Slides, lá, os 3 Slides. Acho que o... O cara tem um... Os vídeos muito bons também, aí. Vejo ele direto. Silverino, né? Os caras muito bons, os caras. Se você falar direito, os caras são legais. Fico vendo direto os vídeos dele. Os caras tem uns canais muito loucos. E todos os meus amigos lá, que tem canal também. Que eu vejo lá também. Que não lembro de todos os nomes, né? O Jean Carlos, lá também. Lá, motorista lá. O Jorge. Todo mundo lá, do Expresso Tavares, lá. Gente boa. Chegando aqui, ó. Terminando a Serra das Araras, né, mano? Já terminou a Serra das Araras. Então, vamos. Eita, eita. Aqui de fora é ruim, né? Tem que ir um pouquinho aqui pra dentro pra ver. Carretona cumpridona, né? Então, é isso daí. Terminou aí a Serra das Araras. Estamos aqui na Dutra. Andar mais um pouquinho aí. Pegar mais algumas cidades aí. O vídeo não ficar muito longo, né? Polícia Rodoviária Federal aí. Aí o Léo tá fazendo skins lá. Quem quiser alguma skin aí padronizada aí, personalizada. Ele faz lá. Ele entrega, você manda o que você quer. Ele faz a, manda a foto. Ele faz pra você a skin aí. Tá cobrando 10 reais. Mas fica muito legal, mano. Poxa, você vê as skins, mano, que ele faz aí. De qualquer tipo de, 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 de... Já fez uma do, até do, 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 do Fusca que eu tenho aí. Fez de várias, do Corinthians, mano. Ficou legal, dá, dá, dá. Eu gosto de fazer banda de forró também. Tem de todas lá. Mas qualquer tipo, se quiser, você manda lá. Léo's skin lá. Se é só ir lá na, na página do Expresso Tavares, lá, tem lá. Dá lá o esquema lá. É só chegar junto lá. Não dá outra. Aqui dentro, pô. Ele faz muito legal mesmo. Ah, as skins lá. 10 reais, mano. Você pede pra fazer a foto da sua namorada, aí. Da sua mãe, do seu pai. Você põe no ônibus lá. Fica legal pra caramba, mano. Não, 10 contos, você não faz mais nada. Aqui, você faz com 10 contos. É, mas isso aí. É o trabalho, né, mano. Os caras ficam reclamando. Ah, e tal, 10 contos, tá vendo, né. Mas 10 contos, mano. O trabalho que o cara leva lá, mano. Tudo hoje em dia, 10 contos, você não compra nada. Entre gasolina, é 3 contos, 50. Da gasolina boa, é 3 e pouco. Então, pensando bem, você pode ficar com ela pra sempre lá. Uma foto legal lá. Uma skin legal lá. Padronizada pra você fazer um vídeo. Pra você guardar lá. Mostrar lá. Fizer uma do seu pai lá. Uma homenagem lá. Legal, mano. Sua mãe. Sua namorada. Sua esposa. Seu filho. Qualquer um, né. Tá legal, mano. Tá legal aqui, ô. Presta o Tavares pro Constellation aqui. Tem que ir na manha, porque senão vira de ponta cabeça. O que é isso? Vamos lá. É isso aí, gente. Já tá dando a dica aí. Quem quiser, dá um pulinho lá. E vão curtir mesmo. Os que que ele faz são 10 mesmo. Cara, gente boa também. O que você pedir, ele faz. Ele é o dono aqui dentro. E é motorista também. Trabalha motorista aqui. E é o dono. Gente boa. Tá bom aí. Velocidade de 70 por hora. Chegando em Resende aqui, ó. Estamos chegando em Resende. Resende do estado do Rio. Vamos chegar até ali, perto de São Paulo. Vamos chegar em São Paulo, nós. Vai dar uma paradinha, né. Porque um vídeo muito comprido, não adianta também, né. Ficar ruim, né. Ficar ruim de assistir um vídeo muito comprido, né. Ficar de uns 20 minutos, aí tá ótimo. Vamos lá dentro, vamos lá dentro aqui. Fica melhor. Isso daí. Estamos passando de Resende aqui. Faltando ainda muitos quilômetros ainda aí pra chegar até o Porto. Faltando ainda mais pra frente lá. Até mais ou menos São José. O mapa aí é mais curto, né. Não é que nem o mapa da RBR, que ele é um pouco maior, né. Então leva mais tempo pra chegar. Mas estamos bem longe, né. Olha os Fusquinhos aí, ó. E aí, Fusquinhos. Só de boa aí, fazendo uma viaginha aí, né. Legal. Aí, aqui, agora no jogo é 13 horas e 13 minutos. E eu tô fazendo esse vídeo agora. Aqui é a hora da novela. É 10 e pouco aqui. Hora da novela. Todo mundo para pra assistir a novela. É, tava lá no Radical, né, mano. Aí, tava lá no Skype também com o pessoal. Falei. Ah, vou lá fazer uma viagem. Aí, vi ali, vi essa, cheguei aí nesse, no Rio. Aí, lembrei, eu falei, ah, tô fazendo nada. Fazer um vídeo, fazer esse videozinho aí. Pra animar, né. Aqui sem fazer nada. É isso aí, gente. Um abraço pra todo mundo aí. Vamos continuando aí nessa viaginha. Quem gostou aí, dá um cheguinho lá no Carlão Costa. Carlão Costa. É. Tem vários vídeos. Tudo de aerotruque, de ônibus e... A maioria de... Ônibus e caminhão. Então, aí o pessoal tava falando. Ah, faz uns vídeos de Counter Strike. Muito minha praia. Minha praia, eu gosto de... Eurotruque, né, mano. Hehehe. Ah, mas aqui pra direita, aqui pra direita, aqui pro povo passar, né. Tem até uma anteninha aqui, ó. Essas, essas esqui aqui, é do Jan. Essas esqui aqui é do Jan. É ele, Jan da 3Gaming. Ele que faz. Que fez todas essas esqui aqui. E essa aqui já é... Da versão 1.16, hein. Ele atualizou, porque eu tinha... Já vencem os rodoar, entendeu? Atualizei aqui. Então, a esquia de carga dele. O Leo autorizou pra gente rodar com ela, entendeu? Ele tava rodando só com o... Baú do Express Tavares. Mas aí, não... O problema é que não tem muito, né. Aí, ó. O Express Tavares carga. Então, tinha o... Tem o baú também. Mas aí, não tem... Não temos muito... Não tem muito, né, carga. É baú, né. Então, a gente pode... Autorizou de pegar isso do Jan, né. As cargas do Jan, hein. Pra gente fazer o campeonato lá. É melhor, né. Que também fica bonito. Também tem. Já tem o logotipo do... Logotipo do caminhão aqui, né. Na carreta aqui, ó. No cavalinho, ó. Entendeu? No cavalinho, o baúzão, a carreta... Só de vez em quando que a gente pega, né. Tá de boa. O cabante tá de boa. Express Tavares carga. Aí, ó. Tá aí. Vamos fazer a transmissão aí. Lá pra dentro. Tá cheio o tanque. Tanque cheião aí. Só alegria, só tem. Vamos em frente aí. Tá chegando em Guaratinguetá. Vamos aguará. Daqui a pouco aí na frente temos... Essa carga também é do Jamra. Banheiros químicos aí. Daqui a pouco nós chegaremos ali no... Aparecida do Norte, né. Da aí, ó. Constellation. É isso aí, seu Constellation. Tamo aí, ó. No Expresso Tavares. Expresso Tavares carga. Dezenove, trezentos e vinte. Tá. Vambora. Três games aqui, ó. Tá vendo? Agora três games. Deixando Guaratinguetá pra trás aí. Vamos em frente. Vamos chegar ali. Aparecida do Norte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passar. Aparecida do Norte. E depois... Já vem... José dos Campos. Tá. Já quero ir. Aí já... Já estamos pertencendo... Aqui já estamos em São Paulo, né. Estado de São Paulo, né. Ali até Resende já era Estado do Rio. Se não me engano, é. Eu acho que é. Não sou muito bom na geografia, mas é isso aí. E aqui já estamos em Estado de São Paulo, né. Aparecida. Aí aparecida aí na frente. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos cair aqui pra direita. Aqui não tem muita velocidade na subida. Aparecida tá aí, ó. Dá pra dar uma câmera zero pra mostrar a parecida, né. Vamos dar uma câmera zero. Deixa eu encostar aqui. Dá uma câmera zero pra mostrar a parecida do Norte, né. A parecida tá por ali, ó. Entendeu? Vamos lá. Uma câmera zero. Vamos dar uma subidinha. Debaixo do caminhão. Subiu. Opa. Tá lá. A parecida do Norte, ó. Só que essa parecida do Norte é diferente daquela lá do mapa RBR, né. Aqui é mais um... Não é tão... Tão... Tão, né. Tem alguma... Algumas diferenças, né. Entendeu? Aquela lá do... Do mapa lá é diferente, né. Do mapa RBR e tal. É bem... É mais confeccionada, né. Então... É mais um tipo... Esqueci o nome que não se fala, mas... Tá valendo aí, ó. Tá. Vamos subir. Aparecida tá. Tá lá nosso caminhão lá embaixo, lá. Na avenida, na... 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 Tamo aqui na Basílica. Tamo caindo pra lá. Vamos lá pro... Pro... Pro nosso... Caminhão lá. Já tamo aqui de volta. Meteu a primeira onda aqui. Vamos sair. Sai. Então seja bem-vindo e aparecida. Aqui pelo mapa EAA. No outro mapa RBR, porque ele é muito mais, né. Muito mais bem trabalhado. É que esse aqui tem mais cidade, né. O cara tem pressa. Porque pra fazer uma... Uma... Uma cidade daquela lá. Deve levar muito tempo. Deve levar muito trabalho. Então isso aqui faz mais uma montagem. Naquela lá, o cara tem que construir e tal. Leva mais tempo. Muito tempo. Muito trabalho. É isso aí. Vamos lá. Mais um pouquinho aí. Vamos rodar mais um pouquinho. Pra não ficar muito grande. Opa, segura, segura. Ficou bonito esse... Esse... Olho na tela. De olho na tela. Olho na band. Ficou bonito, hein. Esse verdão aqui. Ficou tudo meio palmeirense aqui. Eu sou corintiano. Os caras tão tirando sal. Vamos lá. Vamos lá. Sem preconceito. Somos todos irmãos. Verde é a esperança. Tô com o verde da esperança. Esperança de ganhar na Mega Sena. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá faltando pouco aí. Vamos... Saindo de Aparecida. Vamos pegar mais algumas cidades aí. Na frente aí. Já vamos... De repente vamos descer até lá embaixo. Lá na serra. Lá no porto lá, né. E também não pega nada, né. Faz um pouquinho de viagem, né. Tô fazendo nada mesmo. Que legal, hein. Vamos ver as paisagens aí. Caminhão aí na... Na pista, na Dutra. Muito legal. Esse mapa é muito legal. Mapa 1.8. 1.8 o mapa. Aí, aham. Isso aí. Vamos aqui. Continuando aí. Aqui é a Express Tavares. Express Tavares. Tô na firma já faz uns... Uns quatro meses aí. Quatro, cinco meses aí. Tranquilo, viu. Pessoal lá, gente boa. Fico na minha. E vou viajando aí. Eu gosto de jogar aerotruco pra caramba, né. De busão, de... De caminhão. Quem quiser, só ir lá. Trocar ideia com o Léo lá. Vai lá no... Na página lá e tá tudo certo. Dá um abraço pro pessoal lá. De Atibaia lá. Meu amigo Matheus. Tá de Atibaia lá. Tô passando aqui em São José dos Campos. Dá um abraço pro Matheus lá de Atibaia. Que ele sempre tá por aqui comigo aqui. E... Isso tá aí. Vamos lá. Dá um abraço também pro pessoal aqui da... Vila Galvão em Guarulhos, onde eu moro aqui. E o resto, vamos aí. Pessoal aí que... Que gosta de aerotruque aí. Um abraço pra todo mundo aí. Pessoal que faz os vídeos aí. Que eu vejo aí direto. Muito legal. Legal mesmo. Todo dia tem novidade, né? Esse jogo é legal que todo dia tem novidade. Vai chegar o American Truck aí. Mas enquanto não chega... Tá valendo aí o aerotruque. Eu acho que pra bater no aerotruque vai ser difícil. Vai chegar também o GTA V aí, né? O pessoal tá tudo esperando aí. É isso aí. Vamos lá. Mais um pouquinho de viagem aí, pra não ficar muito longo. É isso aí. Aqui já tem uma serra aqui. A Serra de Jacareí. A Jacareí tem uma serrona ali. Os areeiros. O areeiro descia isso aqui sentando um pé. Isso me leva com a de 1980. Não me lembra nem tanto. 85, 82, 84, 90, 90. O areeiro descia no pé aqui, viu? Chegava já a Serra de Jacareí ali. Abaixa, mais pra frente, né? Abaixada aí. Isso aí, chegando aqui no Piedade de São José. Tirar uma print aqui, né? Que é legal, né? Pra pôr na página lá. Que eu vou... Se eu tô fazendo essa viagem, é pra... Pro campeonato, né, gente? Então tem que tirar umas fotos aí pra pôlar. Provar que você tá rodando. Você tá com o seu caminhão aí. Caminhão da Expressa. Isso tá aí. Vamos lá. Vamos rodar. Acho que vai chover, hein? Tá lá um tempinho meio... Tomara que chove, hein? Deixa eu ver em São Paulo que já tamo querendo fazer rodízio aqui. Cinco dias sem água, mano. Imagina como é que vai ficar o pessoal, hein? O cheirinho vai ficar bom, hein? Fazer uma fábrica de perfume, mano. Uma fábrica de perfume vai vender pra caramba. Desodorante, perfume. Já tamo vendendo galão. Galão, galão de 200 litros aí. 120 pau, mano. 130. Galãozinho de água, daqueles pra pôr água, mano. Tamborzinho. O pessoal tá... Metendo a faca, mano. Então aí nós vamos entrar aí, ó. Depois da ponte aqui, entrar ali, ó. Já vamos pegar, descendo aí. Descendo a serra, né? Já que estamos aqui, né? Vamos descer a serra. Vai emendar o vídeo, né? Santos. Pá! Descemos lá pro Porto de Santos. Fazer o vídeo, emendar o vídeo, né? Olha que legal aquela casinha. Não, aí depois de lá de Santos, aí eu atravesso o mar e eu vou lá pro meu destino lá. E aí já... Já fico... Rupando esse vídeo aqui lá pro... Pro YouTube, né? Fazendo uma indexação aí, já... Metendo uma fusãozinha e já metendo lá no YouTube, lá pra... Sair amanhã lá pro pessoal. Vamos lá. Mete o pé. Mete o pé. Vamos descer até lá. Até Santos. Tranquilo, tranquilo. Fazendo um corte aqui, descendo pra Santos, né? Porto de Santos. Esse caminhão aqui nas curvas, tem que dar uma freadinha, porque ele... Ele é meio molão, assim. Tá que nem o vovão que você entra quente mesmo, mexicano. Ele é meio... Ele tem que segurar no freio mesmo, senão ele... Ele vira mesmo. Carga alta, assim. Fica esperto. E olho na band. Vamos lá, vamos lá. Pessoal do G lá, 3Games lá. Carga bonita pra caramba, hein? 3Games. O canal dele é muito bom também. Pode assistir que eu recomendo, hein? Vamos lá, vamos fazer esse retorninho aí. São Paulo. Curitiba. Aí, aqui pro retorninho. É nóis. Santos. Mostrar o bruto, né? Mostrar o bruto, né? O importante é mostrar o bruto. Esse aqui é o legal. Mostrar o caminhar, bicho. Constellation da Espresso Tavares. Bora pra Santos. Jundiaí sobe ali, ó. Fiquei aí pra Jundiaí, é só cair ali e bora. São Paulo, Jundiaí. São Paulo, capital. Vamos descer a serra aí. Turbina cantando. Tá cantando essa turbina aí? Tá bom, né? Bora. Fiquei aqui pra dentro aqui. É, então. 17 horas. Acho que vai cair. Vou pegar uma água aí na descida da serra, né? Tem problema não. Tem problema não. Água a gente pega mesmo. Tem limpador aqui. Tem limpador, né? Vambora. Isso daí. Vambora. Vambora por aqui mesmo. Só no verdão aqui, ó. Homenagem à Esperança, né? É uma homenagem ao Palmeira, não, hein? Tá bom é que seja, né? Todos amigos. Tem amigos de tudo que é tipo. Isso é só o time, né, mano? Opa, um segurão lá pra dentro aqui que tem que segurar aqui. Se não, o bicho vira de ponta-cabeça aqui. Eu conheço esse caminhão. Já tô rodando com ele um pouquinho aqui já. Então já... Pra ser as manhas dele. É de perto. Toco, né? Se fosse truco, ele já segurava mais. Toco ele... Ele arrasta lá. Tá arrastando, né? Toco ele dá uma arrastadinha assim. A frente dele dá uma... Dá uma entortada ali, ó. Tem que ficar esperto. Vamos lá, vamos descer. Vamos descendo aqui. Vamos aqui dentro que é mais tranquilo. Isso aí, gente. Então... Vai ficar assim. Vamos descer a serra aí. Lá no porto nós te dão uma paradinha. E ficamos por aí, né? Mais um videozinho pra nós aí. Curtir aí. Vamos aproveitar aqui. Descer aqui a serra aqui. Meter no pé aqui. Segura aí, mano. Segura aí. Olha lá. Tá levando um vagabundo. É a Polícia Federal. Rodovia Federal. Rodoviária Federal. Tá pegando... Pegou esse vagabundo aí, ó. Olha o vagabundo aí. Ei, vagabundo, hein? Vai. Vai ver o sol lá ser quadrado, hein? Dá uma chá de canequinha. folgado ladrão de carga isso aí tava roubando carga aí crime federal, aldovia olha o Santana aí na frente é um mod de carro carro brasileiro, trans brasileiro aí tem todo tipo de carro Santana, Fiat, Gol esse daí é um Citroën C4 aí na frente é, trava não, trava não legal, legal esse mapa também de jogar é que rapidinho sai lá de do Rio de Janeiro e chega aqui rapidinho, né o mapa tem bastante cidade e adianta o lado não é tão demorado dá pra fazer umas viagens legal uma simulação legal, né opa, túnel grande, hein ama aí pessoal, ama aí que eu quero passar quero passar, mano sai da frente que eu tô descendo com a band aí, mano tem um show lá embaixo, hein show com as paniquete, hein vem de gata citroën, hein carro desse aí não anda, hein só empurrando aí vai empurrar, vai empurrar, só empurrando vamos aí folgado, vamos aí Citroën não quer a música do MC lá só de Citroën, né esse aí tá meio devagar vamos lá esse Citroën aí C4 aí vai aí, mano vai aí, vai aí, mano cara mole, mano esse esse C4 aí, esse Citroën não quer andar não tá muito devagar estamos chegando no final da serra também aí eita, tá com medo, né dos federal aí tá com o documento aí atrasado, hein vamos aí, mete o pé aí, mano a polícia tá aí, tá com medo, né é tudo meu chegado tudo meu chegado esses caras aí, mano vamos embora aí vamos embora aí deixa os cones aí, né vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos aqui vamos meter o pé esse Citroën saiu fora aí mas acho que dá pra esticar já estamos chegando vamos que vamos tá, esse caminhão aqui bonitinho carrozinho aí volantinho tranquilo vamos lá mais um pouquinho do bicho aqui de fora isso aí, gente negócio é esse chegando a noite aí já no porto tá chegando quase noite e vamos descarregar vou pegar um barco aí no porto depois vou descarregar só depois acho que tem mais uns mil quilômetros pra me rodar aí fazer a última do campeonato, né mano o campeonato termina aí acho que é hoje é 28 29 faz final de semana aí 31 sábado já acaba tem que garantir meu campeonato aí você meteu o pé chegando no porto de Santos mapa EAA lembre-se sempre no outro mapa é diferente mapa do RBR vê se eu lembro aqui onde que tá a entrada do porto é aí a entrada é aí é aí a entrada é aí a entrada é do porto terminal chegando aqui no porto aqui é isso aí pessoal tô chegando no porto vou pegar uma barcaça ali agora e quem gostou dá um joinha lá muito obrigado até a próxima fui